Aí tu chega, dizendo, ai, Deus não fez isso na minha vida ainda, é no tempo. Glória a Deus. Posso soltar o som aí, irmãozinho, na música? Não, da China mesmo. Ele chega no tempo porque ele é Deus. A sua vida só vem no tempo de Deus. Glória a Deus. Vou contar uma história, foi assim, ó. Marta e Maria, mandaram um papo de dentro a Jesus. O azar adoeceu, o meu amigo, a quem tanto ama. Precisa o vencimento e o socorro o seu. Porém, Jesus disse pro exagero, vai você primeiro, depois queimou lá. Enquanto isso, Marta e Maria, esperando e nada de gente voltar. Glória a Deus. Aleluia. E de repente ouviu uma corão, suas ruas chorando, assim lamentarem. Muito importuna aconteceu, o azar morreu e nada, Jesus não chega. Oh, glória. Tô chorando e Jesus não chega. Em paus amando e Jesus não chega. Pois a tatuagem e Jesus não chega. Pois o exige e Jesus não chega. Vai o protejo e Jesus não chega. Foi o seco cru e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. 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 Porém, Marta e Maria, sempre tem um dia. Se tu tivesse aqui, ele não teria nem morrido. Mas é tanto que Marta, com a sua voz da calma, o seu irmão. Hoje ele vai ressuscitar. Hoje o milagre eu apelo. É quando eu quero. É quando eu apelo. Hoje o milagre eu apelo. Eu vou chegar no meu tempo. Eu não vou manter nada, mas no meu tempo. É quando eu vou chegar, eu vou encontrar o meu tempo. E vai fazer o impossível acontecer. E a minha glória por fazer. Eu vou fazer o milagre. Eu vou chegar e, epa, pra ele. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Ficando tranquilo, filho, ninguém vai morrer. Pois é só de não pra você. Eu vou chegar e, meu filho, eu vou chegar e, epa, pra você ter a vitória. Emolda a pedra da credulidade agora. Hoje o milagre entre os teus do louco. Eu vou pegar a mão. Eu vou chegar e, meu Deus. Eu vou, eu salvo, me pego, me armado. Eu vivo, a restauro, conforme o atalho. Eu entro na guerra, eu sou de viramento. Eu tiro um imbarato, eu pego a luz e corto um ladrão. Para o teu problema, meu filho. Eu sou a saída. Eu sou a saída. Eu sou a saída. Ele é tão somente. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Eu sou a saída. Eu sou a saída. Eu sou a saída. Eu sou a saída. Ele é tão somente. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus.